atenção passageiros aqui quem fala é o comandante desta aeronave gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação pau é pau pedra é pedra e uricuri é corpo verde tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Luan amigo brother e aqui quem fala é ela vai abrir a porta para gata ele ficou presa vem uma e vem cá e dá oi pessoal aí dá oi dá oi gente já vai deixar o like no vídeo aí se inscreveram né hoje a parada é a seguinte rapaziadinha é antes de qualquer coisa seja bem-vinda mais um vídeo aqui no canal é muito obrigado mas enfim hoje começa a correria para o que a nossa viagem para o Piauí Luiz o poderoso chefão ai sim então como sempre gente antes de qualquer coisa já vai deixando o like nesse vídeo aqui se inscrevendo no canal estamos rumo a 30 mil inscritos em estamos quase já já chega meu bem mostra para eles aí o que é que a gente tem preparado para fazer hoje tá aqui ó anotado no papelzinho lê aí para nós começar a organizar malas não vamos levar todas essas quatro malas aqui não tá gente a gente só vai levar ué 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 oxe ei minha filha não lamba aí não a gente vai levar essa aqui e essa aqui a gente vai levar as duas malas que é o tamanho permitido lá pelo por quem decidiu né porque manda que mais a gente lavou roupa já tá ali ó olha lá tem algumas roupas ali a Duda lavou algumas inclusive temos que e buscar as que tá lá na máquina secando é eu vou ter que trabalhar lá do Piauí né vou editar os vídeos continuar aqui né uma frequência no canal comprar sachê para os gatos comprar o Libri comprar o Libri que é para quem não sabe eu sou diabético eu tenho um sensor que coloca enfim vocês vão ver aí o que eu queria acompanhar e comprar a produção celular para o rosto porque a gente tem papel e lá e lá é que tipo a danar então vocês viram aí que hoje o dia tá cheio já comecei a organizar o notebook olha a paz desse ser humano aqui tá esperto mas brinca brinca graças a gente vai sair e deixar ele em paz aqui tem muita coisa para fazer a gente vai botar em prática tudo que a gente falou ali agora vamos organizar as coisas ainda tem mais coisa com certeza ainda tem mais coisa que a gente não colocou ali é agora vamos lá embaixo buscar as roupas lá embaixo porque porque o nosso condomínio tem um uma não a lavanderia né a lavanderia comunitária sabe como fala um espaço bem legal que sim quebra muito galho né que às vezes a gente botar chovendo então não tem como secar roupa daí a gente usa secadores uma coisa aqui é a gente não tem lavesseca aí tá aí as roupas olha só bota a roupa agora aqui filho subindo e arrumar as malas daqui a pouco a gente tá fazendo uma viagem prevista para 15 dias então assim os gatos eles vão ficar aqui no dia lógico porque não tem por que a gente levar eles que é todo uma dor de cabeça para levar ficar 15 dias lá e aí depois voltar para cá então eles vão ficar aqui sozinhos lá antes que vocês perguntam não eu acho que não as gêmeas vão vir aqui para cuidar deles né quanto também acho que talvez o cawan é talvez a rafa enfim é nossos amigos aqui de lambina talvez vão vir para cá para cuidar deles enquanto a gente vai dar fora que que tá fazendo aí doida é só que vai vir aqui para cuidar deles vamos botar comida né sachê vamos colocar também ração né que inclusive tá até pouco vou colocar e também colocar água que mais ele tem que colocar e catar o cocô também que é uma importante né que se não né vai ficar uma vaga insona preparada meu bem para arrumar toda essa mala muito bem vou ligar a luz aqui então a gente tem bastante coisa para o que a gente tem bastante coisa para guardar ó aqui não sei que eu não tudo né mas grande parte disso que vai acredito eu é as coisas de frio não porque lá vai estar mais calor do que aqui né e marcha na boneca como diz meu meu brother tutu né uma dona safada que aqui meu sofá na bebida sonhada aqui a parte das camisas ó a Duda conseguiu arrumar aqui para mim né mas eu ajudei e aqui tá a nossa bagagem aqui que ela tá querendo voltar para o Piauí também vou levar dois perfuminho que encontraram nada eles aqui que te encontrar vai ver se você vê que tá cheiroso mas graças a mim né porque antigamente não tava ruim a Duda é assim a Duda ela gosta de falar coisas que não sabe que não precisava falar ele e ela fala isso gente porque quando a gente antes da gente namorar eu não ligava tanto essas coisas entendeu tipo de perfuminho e tal aí eu peguei conforme a gente foi né aí agora tem que sete perfumes aí um pouquinho o perfume ele tem a método presente de aniversário também tá do lado de cá onde tá ele vai todos esses shorts aqui ó que eu peguei né lá no Piauí como eu já falei várias vezes é muito quente então eu não vou levar nada de moletom calça moletom essas coisas não é no máximo que eu vou levar é calça jeans essas coisas assim aqui e aí a gente tá terminando aqui de fazer a minha e depois a gente vai fazer a da Duda e aí eu ajudo ela e tal para liberar esse espaço aqui das coisas aqui em cima e por aí vai ainda tem essa mochila muito boa que a gente comprou vou botar um tênis aí dá para botar tênis dá para botar notebook inclusive vou até mostrar meu tênis que eu comprei seis ó esse e esse vou ver se eu passo um paninho pouquinho neles para botar na bagagem é uma vou no pé a pausazinha para o café menino mas ó a minha mala já foi tá ali e a mochila ali também tá quase toda 100 por cento ali ainda a gente a gente ainda vai colocar algumas coisinhas lá mas é tipo coisa no dia na hora ali de última hora entendeu então e agora fiquem com a mágica ó tudo que tá ali vai vir aqui para dentro vou até abrir vocês me ajuda aqui meu bem por favor e aí não te ajudei não né ajudou então vamos lá tudo que tá ali vai vir para cá agora aí e aí se fosse tão fácil assim na vida real né volta a marcha reduzida que nós sobe devagar tamo no meio da ladeira nós não pode mais voltar aqui que é o livre gente olha o precinho do brinquedo isso aí que é o sensor que eu aplico no meu braço entendeu é um sensor que tipo assim ele permite eu ver a quantidade de glicose né o nível do número da glicose né homem do meu sangue e aí a partir daqui daí eu consigo tomar insulina e por aí vai é isso aqui ó esse negócio aqui não sangrou só que a gente foi colocado já sem sozinho só para explicar melhor para vocês ele lê né o nível de glicose que tem no meu sangue, e aí a partir daí eu consigo tomar a insulina direitinho pra equilibrar e ficar tudo bem, entendeu? Aulas de ciência aí, biologia. Agora vamos aqui comprar o sachê dos gatos, como eu falei no... Quase tu cai? Aonde? A dúvida é assim, gente. Aonde ela vai esbarrando, escorregando, queimando. Mostrei a queimadura, mostrei a queimadura. Tá queimando. Meu Deus do céu. Enfim, vamos lá, agora vamos comprar o sachê dos gatos e partiu casa, que a gente ainda vai fazer janta hoje. Gente, eu não sei se na cidade de vocês tem esse negócio aqui, ó. Se desliga, ó. Primeira vez que eu vim aqui, eu levei um susto tão grande, que eu achei que tinha um gato lá dentro, real. Tamo aqui pegando a comidinha dos nossos filhinhos, que vão ficar 15 dias longe de nós, e aí tamo aqui abastecendo a comida deles, né? Então, acho que é isso por hoje, né? É isso. Sachê pegou o livre, fez a mala. Qual que tu pegou já? Hoje eu botei carne, peixe, frango e salmão. Não, peru. Não botei frango. E o cordeiro? Pronto. É isso. Vamos? Vamos. Bora. É, rapaziadinha. Enfim, estamos em casa, já tô até cansado já, porque a gente já comeu, já fizemos a comida, já chegamos em casa, já ajeitamos aqui também, ó, a ração de todos esses dias que a gente vai ficar fora, né? A ração dos gatos aqui. Pra quem tem gato aí, ó, a gente dá a ração da Friskis pros nossos. Duda tá ali no quarto fazendo não sei o que. Como é que é o nome? É uma... Tipo uma sacolinha pra guardar a coisa aí que ela fez. E aí, tá aqui. Mala dela tá feita, a minha também já tá. E vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, rapaziadinha. Amanhã a gente já tá indo rumo ao Piauí, vamos ficar lá alguns dias. Vou gravar tudo pra vocês, então acompanha aí, já não deixa... E vou marcar tudo pra vocês, então pra vocês não perderem nenhum vídeo, já se inscreve no botão vermelho aí embaixo, tá bom? Ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo e tamo junto. É nóis? É nóis. Tamo junto. E aí, valeu e até amanhã. Beijo. Que desgraça. Misericórdia.